Estás à procura de quê, filha? Anda será aí, apete a ver-te por lá. Também o que é que tens para oferecer? Toda que é mais queira nisto. Estás lá. 2. 1. 3. 3. 1. Vamos lá pegadense... ayoyoy... Vamos lá pegadense aqui! É que ele gosta! Anda! Estou a filmar! Estou a filmar! Será que nos fazem uma visita guiada? Onde é que lhe acaso por dentro? Não sei. Só que deve ser económico. Não sei. Perguntei aonde é a Marisqueira. Vai saber a noite e nós ainda há que? É ali que ele disse sobre ela. Ah é? Olha aqui. É. 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 É.